E aí O que vocês prepararam para o jogo de hoje? Eu estou na expectativa de uma grande partida super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. Nossa! O que vocês prepararam? E iniciando aqui no final. 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 E aí... 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 Pogô? É? Acho que pôgou, né? Pôgou o quê? Pôgou o sai assim? Duas, seis? Acho que pôgou e pôgou. Tá por conta de plas. Tá porra-casando? Tá porra-casando-os que tinha algum dinheiro então. Tá porra! E tá feliz uma sensação de Aérea do Sul, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL